Sra. Presidente, Sra. Deputada Elza Paes, também Srs. Deputados, Sra. Deputada, deixo-me em primeiro lugar lembrar-lhe que a Secretária de Estado da Ciência não disse que ia resolver. Aliás, teve, inclusivamente, vindo à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, disse-nos, dando a sua palavra, que o problema já estava resolvido. Portanto, desmentindo a realidade e aqueles que vieram connosco partilhar essa realidade e os constrangimentos que a Lei dos Compromissos impõe às unidades de investigação, laboratórios associados e laboratórios de Estado. Sra. Deputada, sobre as questões concretas que nos coloca, que aproveito também para agradecer a possibilidade que traz para que o Parlamento possa discuti-las, gostava de dar também algumas visões do PCP sobre essa matéria. Como sabe, o PCP nunca entendeu que, nos tempos do Partido Socialista, a política de Ciência e Tecnologia corresse sobre rodas como se tentava dar a entender. Aliás, havia uma centralização de recursos e de atenção política nos laboratórios associados, peço desculpa, em detrimento e em prejuízo de outras componentes do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, nomeadamente os laboratórios de Estado e as universidades. E essa política também sacrificou a estratégia e abriu caminho a que o PSD e o CDS possam hoje, com mais facilidade, desmantelar o que resta do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Senhora Deputada, se o PS centrava a atenção política nos laboratórios associados, de facto, este Governo se centra na total destruição de todo o Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Nos recursos humanos altamente qualificados, sejam eles os técnicos, sejam os investigadores ou aqueles que, contando como investigadores, estão remetidos à condição de bolseiros, seja às próprias estruturas, o seu subfinanciamento. Enfim, é uma razia total a política deste Governo no que toca à Ciência e Tecnologia e investigação e desenvolvimento. Mas, Senhora Deputada, há uma coisa que o seu partido, PS, o PSD e o CDS nunca vão perceber. É que o problema não está só na visão que têm da Ciência e Tecnologia, está na visão que têm para o desenvolvimento do país. Nenhuma política, enquanto não se desenvolver, a economia, a indústria e a produção nacional precisará da Ciência e Tecnologia e podem tornar a Ciência e Tecnologia um adorno político, mas não farão dela um instrumento de desenvolvimento, enquanto não se entender e não se preconizar um desenvolvimento económico, social, cultural, com base no avanço científico. E só aí sim poderemos ter uma política de Ciência e Tecnologia que não faça da ciência um adorno de propaganda de nenhum Ministério, seja gago, seja crato, mas sim um elemento estruturante para o desenvolvimento do nosso país. E é isso que também, lamentavelmente, o anterior Governo do Partido Socialista, tal como este, temam em perceber.